O Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas do MPGPP é um curso de pós-graduação, o Estrito Censo, que confere título de mestre a pessoas que já são profissionais da área pública, seja da área pública estatal, seja da não estatal. Ele abre 40 vagas por ano para novos alunos e nós estamos agora no meio do novo processo seletivo. O MPGPP recruta apenas pessoas que já são profissionais atuantes há pelo menos três anos, seja no governo, seja em organizações do terceiro setor, seja naquelas áreas de empresa que têm alguma interface com o Estado. As disciplinas, que são 16 ao todo, 10 obrigatórias e 6 eletivas, têm uma metodologia voltada à aplicação, voltada ao uso prático, ao uso empírico, ao uso profissional de conhecimentos teóricos. Não se trata, portanto, de uma pós-graduação voltada à pesquisa acadêmica, mas se trata de uma pós-graduação voltada ao uso de conhecimentos científicos para atuação profissional. Os alunos do MPGPP podem realizar intercâmbio em instituições conveniadas com a FGV e a ESP no exterior. Como são 32 os créditos que devem ser cumpridos em disciplinas, é possível aproveitar até um quarto deles, ou seja, oito créditos. É, inclusive, também fazer uma dupla titulação com a CIPA, a School of International and Public Affairs da Universidade de Colômbia, que tem um processo seletivo próprio, mas os alunos que forem aprovados neles podem fazer um ano na CIPA e um ano na FGV, obtendo título pelas duas instituições. Também créditos de outras instituições com as quais nós somos conveniados, como a Universidade de São Paulo ou a Universidade Federal do ABC, podem ser aproveitados também naquele limite de até um quarto do total de créditos e disciplinas, ou seja, oito créditos. Para mais informações sobre o curso, assim como sobre as inscrições, a documentação necessária e qualquer outro contato que você queira fazer conosco, acesse o nosso site.